Salve, salve, rapaziada! Então, mais uma vez, mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje, mais um Play Review. E hoje é dele, Memphis Depay. Bizarro. MC veio o homem com 5 defintas, 4 de perna ruim. Alta média. Ele vem com um pace muito top, finalização legal com o passe dele. Nossa Senhora, que passe é esse, meu Deus? Condução, agilidade 95, equilíbrio 95, reação 95, rodada de bola 96, condução 94, tem força, combatividade. Os stats defensivos dele, simplesmente insanos. Condução defensiva e interceptação. Tem até um certo cabeceio, ele não é tão alto assim pra cabecear, mas tem cabeceio ali. Uma impulsão legal, inclusive, seria legal. Colocaram pra jogar de Falcão, mas comprei ele já de Caçador. E eu achei interessante até, porque a posição que ele vai jogar no nosso time, ele vai ser um meio campo sem obrigação defensiva, apesar de ter muita noção defensiva ali. Eu quero que ele vá pra cima, que ele meta gol na sua característica. Pirula, chute de longe, armador, driblador técnico e chute de trivela. Então, ele vai infiltrar muito dentro da área, vai ajudar os atacantes dando tapa, fazendo gol também. Como eu sempre falo pra vocês, eu jogo na 4, 3, 2, 1. Um dos MCs é o primeiro volante, que fica mais atrás, só ajudando dando uns tapos ali. O outro fica só afutuando. E o outro, que no caso vai ser o Depay, vai infiltrar e vai ajudar os atacantes. Só mostrando pra vocês aqui. No momento que eu estou gravando o vídeo do Depay, também estou gravando o root, que é fan pass e erro lateral direito. Então, se você se interessa por algum desses jogadores, já deixa o seu like aí embaixo, pra ajudar e motivar a gente a continuar postando com todos os FIFA 23 aqui no canal. É de 2 a 3 vídeos por dia aqui. Você deixando o seu likezinho, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma, assim mais pessoas conhecem o nosso trabalho e ajuda o Vitão a seguir carreira aqui no YouTube. Se inscreve no canal se você não for inscrito, vai receber mais vídeos de tática personalizada, pack open e play review, dentre muitos outros conteúdos sobre FIFA 23. E deixa eu mostrar pra vocês as táticas que eu vou utilizar e onde o Depay vai jogar. Ele vai jogar na 5-4-1 quando necessário, jogando de MC, do lado do Marcos Lorente. Ele vai jogar na 4-4-2 de MC, do lado de Sérgio Busquets. Vai jogar na 4-2-3-1 de Ney, pelo lado esquerdo. E vai jogar na 4-3-2-1 de MC, na esquerda. Então, assim está o nosso time. Estou muito ansioso pra testar o Depay. Normalmente, sempre quando ele vem, ele vem com uma cartinha muito legal, mas dessa vez ele vem de MC. E com muita defesa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nessa posição que o Depay vai jogar, o Lorente jogou durante muito tempo. 197 jogos. Mas nem sempre ele jogou nessa posição. Às vezes eu colocava ele pra jogar de lateral. Em alguns momentos eu modificava o novo meu time. Como eu faço review pra vocês, muitas vezes eu tenho que ficar decontro do meu time. E o Lorente às vezes ia pra lateral. Porque a base do meu time antigamente era La Liga. Então eu colocava ele pra lateral. E agora, nesse caso aqui, como eu preciso de 3 MCs, ele vai jogar fazendo o meio campo e jogando na posição que o Lorente fazia. E o Lorente vai jogar na posição que o Modric jogava, que era o MC um pouco mais defensivo. Então tá aí, Depay. Vamos pra game. Vamos ver se o homem é tudo isso mesmo. Tô bem ansioso. Só vamos. Agora Depay, Zodo. Começa a ponta aí, pai. Bela bola. Toma. Golaço. Golaço. Ó, bela bola ali. Calmou, calmou. Ai. Ai, que bolinha foi essa de esquerda do Depay? O cara não tá pra brincadeira não. Tá ligando pra nada. Toma então. Ai. Olha aí, velho. Como sobra? Ai, Depay. Que bonito, cara. Isso, chega com pressão. Atrapalha ele, pô. É isso, é isso. Tá difícil imaginar uma reação adversária. Ai, que bolão. Ai. Caraca, bicho. Que isso, Depay. Que isso, Depay. Que isso. Isso é rápido, hein, mano. Olha o Depay aí, ó. Botando pressão, rapaziada. Meu campista tem que ser assim, cara. Antecipa bonito. Recebeu. Mandei passar. Aí não, Depay. Aí não. Esse passo aí tava molinho, viu? Primeiro jogo aqui foi... Com todo respeito ao adversário. Sinistro, hein? Depay ficou com nota 10. Meu amigo. Dois gols nos assistência. O que é que é essa parada aí, Depay? Boa. Toma. Ai, que capítulo de primeira. Nossa, rapaziada. O que é que esse time tá jogando? Nossa, tá impedido. Vamos, Depay. Toma um repinho. Ah, Depay. Na moral, velho. Gustavo na tua frente. Focou no pé do... Que isso. Atravessar todo mundo esse meme. Ah, Depayzinho. O que piripinha foi essa aí, doidão? Aê. Vamos, Mephizurgo. É isso, garoto. Se redimiu, hein, rapaziada. Se redimiu, velho. Errou aquele gol lá. Poderia ter complicado a gente. Não fez falta, não. Agora eu entendi qual que era dele. Ele gosta de fazer gol, rapaziada. Quando o jogo tá resolvido, é isso. Quando o jogo tá difícil, ele não vai meter gol, não. Ah, boa jogadinha ali, mas bate de primeira, hein. Bate de primeira ali, rapaziada. Ronaldinho, simplesmente... Ah, esqueci de botar o Falcão no Depay. Agora ele subiu, hein. Saiu do chão, pelo menos. Ah, e pra que que eu quero fazer golaço, bicho? Pra que? Pra que? Ué, não esperava que ele ia subir, não. Ah, véi, pra aqui, pra aqui. Por que que eu não ia numa situação dessa? Eu quero ficar fazendo golaço. Por que que numa situação dessa, eu quero ficar fazendo golaço? Por que que eu não dominei com o Depay? Por que? Eu não dominei, não esperei a melhor posição. Eu não bati melhor. Por que? Por que eu fiquei querendo fazer golaço? Eu tô a zero, a gente deu nove finalizações. Fez um gol. Por que que eu iria fazer um golaço? Boa, Depay. Nossa, véi. Que passe do Depay ali. Poderia ter corrido um pouco mais. Vacinei. Força e saíram de campo com a vitória. Acho que hoje vai ser interessante notar se eles continuam evoluindo como time. Na tela pra vocês, calado, time da casa. Do Golters Degen. E erro é titular com o Jordi Alba nas laterais. Boa, né, pai? Vocês viram isso aí, rapaziada? Vocês viram isso aí? Vocês viram essa pressão que eu fiz? Que é inimigo do conter com o companheiro, pai. Eu não fico... Toma, também. Toma, toma, toma. Tinha que finalizar desse jeito aqui. Depay tomou a bola. Vocês viram a pressão que eu fiz? Não pertei com o conter com o companheiro em momento algum. O jogo é seu. Você faz o que você quiser com ele. Você joga do jeito que você quiser. Aliás, não joga do jeito que você quiser. Porque quando você tá jogando com o conter com o companheiro, você tá fazendo um jogo. Joga pra você. Ah, Vampire. Ah, eu já podia ter rompido um pouco mais, rapaziada. Tô perdendo um pouco de paciência, confesso. Ah, não, mano. Que que é isso? Ah, não, mano. Que que é isso? Boa, Depay. Vem, recupera sem pênalti, vai só na bola. Domi, na toca, com paciência, pra tentar desempatar o jogo. Nossa senhora. E depois de oito jogos, finalizamos assim o review de Depay. Oito jogos, Vitão? Oito jogos porque um adversário acabou quitando no empate. Então, contou uma partida a mais aí. Cinco gols e cinco assistências. Dez participações em gol em oito jogos. Uma média muito, muito, muito legal. Confesso pra vocês que o Depay me surpreendeu bastante. Me surpreendeu positivamente. É uma belíssima carta. Realmente, pra jogar de meio campo, ela é sensacional. E pra posição que eu tava jogando com ele, é melhor ainda. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu iria colocá-lo em campo para jogar numa posição sem obrigação defensiva. Mas, por ele ter uma defesa muito alta, ele me ajudou muito defensivamente no posicionamento dele. Algumas vezes roubou algumas bolas sem estar com a seta. Ele é um excelente jogador. Que boneco maneiro de jogar. É uma dinâmica bem diferente. Ele é mais baixinho ali, troncudinho, no meio campo. Uma carta muito legal. Da mesma maneira do review do Rude que eu falei pra vocês. Caso eu tire essa carta em algum momento, ou ela fique mais barata, eu vou tentar trazer um pouquinho. Porque ele é muito legal de jogar. Ele é bem característico. E falando em entrosamento, o caçador dele ficou muito legal, viu rapaziada. Porque o passe dele já é muito bom. E na posição que ele estava jogando ali, ele até conseguiu meter uns golzinhos. Foi bem presente. Normalmente, o meu meio campista não faz tantos gols assim. Mas ele foi bem presente até. Ele errou alguns gols também. Chutou devagarinho ali. Eu até falei pra vocês num lance que ele deu uma biribinha. Ele estava só, ele e o goleiro praticamente. Só tinha um zagueiro próximo dele. E ele chutou a bola, recuou a bola pro goleiro. Eu falei, olha, isso aqui me preocupa um pouco. Mas a questão que a conexão atrapalhou um pouco a gente, mais uma vez. Infelizmente, piorou um pouco. Então, é só esse o problema. Quando chega nesse tipo de situação, acaba que prejudica um pouco o desempenho de qualquer jogador. E como eu estou fazendo o review pra vocês, eu jogo o jogo inteiro com todos os jogadores praticamente. Então, não substitui, não dá pra renovar os bonecos. Então, acaba que em situações como essa acontecem mesmo. Sinceramente, rapaziada, vale muito, muito a pena. É muito legal. O conjunto da obra Depay é muito top. E ele é muito competitivo, viu? Uma cartinha muito legal nessa posição que eu coloquei ele. E destruiu demais. O passe dele é um trem. Olha, vou falar pra vocês. Que coisa tenebrosa esse passe dele de boa. E aí, nesse caso, pra mim, é muito bom ter um cara como Depay. Por quê? Eu sempre jogo com 3 mil campistas. Mas, às vezes, eu coloco uma formação com 2 mil campistas. Por exemplo, a 4-2-3-1. Então, a 4-4-2. Eu vou precisar pegar um desses 3 mil campistas e botar na ponta. Então, o que acontece? Eu tenho o Lorente, que ele é versátil a esse ponto. Mas, se eu não tivesse o Lorente, eu teria que colocar algum outro cara ali pra jogar na ponta. E ele poderia ser esse cara. Então, ele ajuda nesse caso. Se eu tivesse um cara ali, por exemplo, igual o Rabiot. Vai. Se eu tivesse um cara igual o Rabiot. Rabiot não joga na ponta, pô. Aí, o que eu pegaria? Colocaria o Rabiot pra jogar de MC. E botaria ele na ponta. Que ele joga, faz a ponta tranquilamente. Se quiser botar de lateral, você que joga na 5-4-1, bota o homem na lateral aí. Que ele vai fazer fumaça. Ué, Vitor. Como assim botar o cara de lateral? Oxi. Olha no Mundial de FIU pra vocês verem. Olha as partidas aí. Os caras botam a Luairan de lateral. Bota Valverde de lateral. Esse cara aqui com defesa alta, finalização, passe. Pode ter certeza, rapaziada. Eu boto minha mão no fogo. Porque esse cara aqui pode estar, no mínimo, no banco de algum pro play aí. Nas próximas competições. Esse cara aqui joga muito, tem uns links muito bons pra você botar aí no seu time. Então, indico demais. Nos outros vídeos que eu postei, eu não falei, eu até esqueci. Mas, de todas essas cartas que eu testei aqui, a minha favorita foi o Depay. A segunda, o Kudger. E a terceira, o Van Pest. Daqui de frente. Eu não vou elencar o erro, porque é injusto. O cara é lateral e ele não participa tanto assim. Apesar de que ele jogou muito bem até. Então, o Depay é aprovadíssimo, rapaziada. Vale muito, muito, muito a pena. E quem tá aprovado também é você, meu nego. Você tá aprovado. Você que deixa o like em todo vídeo. Ajuda a gente. Toda vez que você deixa o like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Mais pessoas conhecem o nosso trabalho. E ajuda a gente a crescer o nosso canal. E eu seguir com a minha carreira aqui no YouTube. Se inscreve no canal se tu não for inscrito. Pra não perder mais o Play Review. Tá, acho que a personalizada, a PEC, o Open, e muitos outros conteúdos sobre o FIFA 23. Tamo chutil demais. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! Até o próximo vídeo.